Então vamos lá. Para encher um tanque com água, dispõe-se de duas torneiras 1 e 2. Considere que, abrindo-se apenas 1, o tanque estaria cheio após 12 minutos, enquanto que 2 sozinho levaria 15 minutos para enchê-lo. Assim sendo, se 1 e 2 fossem abertas simultaneamente, o tanque estaria cheio em... Então olha só, vamos criar uma paradinha aqui, que a gente aprendeu. Pô, tem um tanque aqui, legal, tem uma torneira 1 aqui, enche em 12 minutos. A torneira 2 aqui, enche em 15 minutos. Veja que as alternativas estão muito próximas, não consigo eliminar nenhuma, então a gente vai ter que fazer continha. Então vamos lá, Felipe, eu vou supor um valor. Posso supor qualquer valor, 21 litros, pode. 283.980, pode, vai dar certo, só que vai dar muita continha. Então a gente quer um cara que seja múltiplo aqui, esses dois, mínimo múltiplo comum desses caras, vou pensar. 12, 15, 60, pô, 60, ótimo. Então vou colocar o quê? 60, coloca 60 litros, ml, litros, não vai fazer diferença. Então 60 litros, então qual que é a vazão da torneira 1? Vai ser o total de litros dividido pela quantidade de tempo que está gastando. Esse cara aqui vai dar o quê? 5 litros por minuto. Então pô, eu estou enchendo 5 litros por minuto, se eu enche 5 litros por minuto, em 12 minutos eu consigo encher 60 litros. Ótimo, beleza. Torneira 2. Torneira 2, vou fazer o quê? 60 dividido por 15. 60 dividido por 15 dá 4 litros por minuto. Ah, então eu estou enchendo 4 litros por minuto. Agora eu vou juntar as duas. Torneira 1 mais torneira 2. Eu quero a vazão das duas juntas. Esse cara aqui vai dar 9 litros por minuto. Agora regra de 3. Poxa, 9 litros eu encho em 1 minuto? Quanto litro eu quero encher? 60. 60 litros. Está para x. Então vai ficar 60 é igual a 9x. Então bora fazer essa divisão aqui. Vou passar o 9 dividindo. 60 por 9 é igual a x. Então vou fazer essa quantia aqui no cantinho. 60 dividido por 9. Se eu multiplicar aqui por 6 vai dar 54. Então menos 54. Sobra 6. Então se liga. Eu estou querendo achar a quantidade aqui de minutos. Certo? Então beleza. Então esse cara aqui deu 6. Vou colocar um zerozinho aqui, uma virgulazinha aqui e vai 6 de novo. Então vai ficar menos 54, 6. Mesma coisa. Vai ficar 6, 6, 6, 6. Então deu 6 minutos, vírgula 6, 6, 6, 6, 6 minutos. Então o que que eu sei? Vamos raciocinar aqui. Quantos minutos e segundos que é 6.5 minutos? 6 minutos e meio. O que que é 6 minutos e meio? É 6 minutos e 30 segundos. Faz sentido? 6 minutos. 6, 6, 6, 6, 6, 6 é mais do que 6 minutos e 30 segundos. Poderia marcar já a alternativa letra E. Tranquilo, Felipe. Tá. Mas qual que é o outro jeito, Felipe? Porque eu posso achar que é 40 segundos. Vou te ensinar duas formas. A primeira forma é você fazer uma regra de 3. Que é fazer 0. Você pode falar 1 minuto. É 60 segundos. Da mesma forma que 0.666 minutos. É igual a X. Pronto. Você vai fazer e vai dar aproximadamente 40. Vai dar 39,9999. Beleza? Outra forma que você pode fazer aqui. Segura forma. É você pegar 0.666 minutos. Onde é que tá minuto aqui? O que você vai fazer? Você vai multiplicar por 60. Porque cada minuto é 60 segundos. Que dá basicamente igual a essa conta aqui. Que é 0.6 cada vez 60 aqui. Pronto. Você vai chegar nos 40 segundos. Duas formas de fazer. Beleza? Que dá basicamente igual a essa conta aqui. Que dá basicamente igual a essa conta aqui. Que dá basicamente igual a essa conta aqui. Tchau.